E aí galera, beleza? Galera, mais um gameplay aqui no Call of Duty para Android Eu recebi uma mensagem para eu jogar no modo Battle Royale E eu vou dar uma olhada aqui se realmente esse modo tem que eu não tinha visto antes Bom, tá aqui galera, novo modo aqui, Battle Royale Deve ser do tipo PUBG mais ou menos, né? Eu não sei que opção que eu vou aqui, deixa eu deixar um pouco mais aqui de brilho Vou colocar aqui, Salt de paraquedas Bom, ou isso aqui parece que não é, é só explicando algumas coisas, é isso? É, pensei que era opções para eu escolher, mas não é Bom, estou perdido aqui Ah, terceira pessoa, primeira pessoa, legal Eu fechei aquela tela lá no X, né? Então, terceira pessoa, estou mais acostumado com terceira pessoa, né? Já que vai ser do tipo PUBG, então vamos lá Confirmar, iniciar Aí galera, deixa um like aí que é importante, ok? Se possível, compartilhe o vídeo com seus amigos Eu estou louco galera, que atualizem esse jogo para ver o modo para Ser compatível com o Gamepad para usar no TV Box Eu estou jogando agora no meu celular Samsung Note 3 Então vamos lá, está carregando 95% Essas últimas duas semanas galera, eu estava meio quase sem fazer vídeo Praticamente sem fazer vídeo, né? Porque fiz uma reforma aqui em casa E foi muita coisa, demorou muito tempo E praticamente ainda não acabou 100%, mas Já voltou na minha rotina quase normal, ok? Olha aí galera Bom, eu não sei aqui se Se aqui é o local de espera para ir para um avião Eu acho que deve ser, né? Igual o PUBG mais ou menos O gráfico não é tão bom galera Porque o gráfico depende da GPU do seu celular ou TV Box Então, a GPU do Samsung Note 3 já não é das melhores hoje em dia, ok? Olha aí, falta 32 segundos Então, o que acontece galera? Para quem está com um aparelho com um GPU melhor Os gráficos praticamente não vai ter Esses serrilhados, um pouquinho de serrilhados que dá para ver aqui, ok? Olha aqui, ó Aqui na porta aqui, por exemplo, da casa aqui, ó Então é isso 10 segundos Então vamos lá Primeira vez jogando esse modo, ok galera? O controle está bem parecido com o PUBG aqui Alguns botões e assim PUBG para jogar no celular Eu sou perdido, não sei jogar Então aqui também não espere muita coisa de mim Legal aqui, ó Caraca, vários aviões Bom, estão saltando aqui Eu vou saltar um pouco mais na frente Quando tiver mais ou menos na metade aqui Aí, está na metade, vamos lá Legal, hein? Tem uma missão no Call of Duty Black Ops 2 Que você voa com um troço desse aqui Plana, né? O jogo está muito legal, hein? Então galera, está dando uns lags aqui Porque eu estou gravando a tela com o Mobzen E meu celular não é dos melhores, né? Hoje em dia, existe vários bem Celulares bem melhores que esse Esse aqui era o top de tipo em 6 anos atrás ou mais Sei lá, nem lembro direito Mas agora já ficou ultrapassado, né? Caraca, meu Agora ferrou Nossa, não sei Está ruim, hein? O que é isso? Eu não sei aqui se tem amigo Ah, está legal São... Eu pensei que... Eu pensei que eu já ia morrer Mas são meus amigos aqui Está comigo Tem que achar alguma arma aqui Isso, peguei o arma Deixa eu aumentar um pouco O volume aqui Bom Aqui Opa, que é isso? Nossa, legal, hein? É tipo PUBG Só que com soldados, né? Não é eu serei com pessoas normais Digamos assim Porque o PUBG é um personagem normal Não é soldados de guerra E aqui já mudou Aqui mudou o clima também, né? O clima de combate Está bem da hora Galera, eu estou louco Para jogar isso aqui no TV Box Mas por enquanto Não tive como configurar um controle Porque o mouse não serve para clicar Não serve para clicar nas coisas na tela Para iniciar o jogo e tal Controle do carro aqui eu não gostei Depois eu vou Com mais paciência Vou ver se tem outros modos de controle Aonde é que eu desço aqui Ah, desci aqui E aí, quando é que a gente vai? Cadê os caras? Cadê os outros, hein? Enfim, vou lá chegar para os outros ali Para ver se ele sobe também no carro Para a gente vazar daqui Cadê o outro? Cadê o outro? Troquei o saída direção, ok? Foi sem querer Apertei o botão aqui sem querer Nossa, o cara dirige pior que eu Os cenários tem tipo um clima de guerra Está bem interessante Sobe aí, cara O cara não quer subir Então vamos embora Ah, peraí Eu aperto o botão sem querer E é porque a tela do meu celular é grande Vamos descer aqui Vamos ver Parece que tem uns caras Desce aí, macho Uma granada aqui Cadê? Nossa, aqui Eu não sei jogar no celular Eu estou ouvindo uns tiros Mas não sei onde é Ah, é por aqui As coisas pegam automaticamente Igual para o PUBG Mochila Mochila Bom O que é isso, irmão? Zumbi? Que negócio mais louco, hein? Ah, 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 ah Animar esse cara Eu não entendi por que Zumbi no meio desse jogo aqui O negócio está muito louco, hein? Ah, ah, ah Usando o primeiro-aid Agora Mais um Zumbi Cara, que massa esse jogo, hein? Da hora É um negócio muito louco Mas ficou bom o jogo Opa Ferrou, hein? Caraca, mano E agora? Aeroa O cara vai me ajudar aqui Bora, velho Me ajuda aí E lá Vem um Zumbi ali, ó Pô, o cara Não terminou o serviço aqui Para me ajudar Vou perder Bora, cara Ajuda aí Bora, meu Aí, velho E agora Eu não sei Se eu tenho algum suprimento aqui É, como é que se diz aqui Algum kit médico Eu estou guardando esse spot Estou alerta Reload Olha lá Nossa, o negócio aqui é muito pequeno Os botões Não gostam de jogar em celular Fica imaginando A galera que joga em celulares menores Do que o Samsung Note 3 Como é que consegue apertar os botões Aí tudo direitinho Porque eu acho ruim pra caramba Vou apertar um botão Aperto o outro Que não tem nada a ver Foguete É, pelo menos o jogo já iniciou em português, né Porque Quando o PUBG foi lançado É, eu comecei a jogar E o jogo não era Em português Era chato pra caramba, hein Bom galera Eu fiquei um tempo parado Porque um homem me chamou ali na porta Ele disse que vai fazer uma reforma Na casa dele ali E tem uma areia aqui Que ainda é minha Aqui é uma areia e barra ali na frente Ele perguntou se poderia puxar aqui pra o lado Eu disse, pode Então eu tive que deixar o bonequinho aqui parado Mas felizmente não morreu, né Então vamos lá Cadê não tá os inimigos Ali Tem alguma coisa por aqui Eu vi caindo um paraquedas ali Suprimento aéreo, né Então eu tô curioso pra ver como é que é Eu vi caindo por aqui Não sei se era muito longe Cadê Que isso aqui Ó, legal, hein Só que eu usei na hora errada Eu não sabia o que era Será que tem como pegar de volta? Tem não 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 tem como pegar de volta Eu vou lá Só tem Parece que só tem eu e mais outro amigo Só agora Deixa eu ir lá onde ele tá Tem dois ainda Morreu só um Eu tô achando bem Bem estranho Que eu não acho kit médico aqui nesse jogo Ou será que não tem? Tá a mochila Ah, galera Tem que tá na mochila Bom Que é isso aqui Soltar Não, não Usar É, ok Tem que entrar na mochila ainda Ó, você já ia já fechando o mobzinho Como é que eu ia gravar a tela? Opa Nossa Tô com outro negócio daquele lá, né Que cria um tipo de Como é que se diz, né É Nossa Tinha um tipo de escudo na frente, né Eu tô com outro ali Caso eu precise Eu já uso ele É, galera Entendam que é a primeira vez que eu tô jogando esse modo aqui, hein Então Eu não sei muita coisa aqui Que é isso aqui Munição Eu não conheço as munição aqui São totalmente diferentes do PUBG Então Por enquanto eu tô bem noob Tô jogando só pra Conhecer o jogo Bom, vamos lá Vai fechar E vamos correr pra O centro da batalha A zona de combate, né Bom De 100 100 jogadores Só tem 8 E a gente pode vencer Porque eu tô percebendo aqui Todos os jogadores que estão jogando aqui São iniciantes no jogo É a primeira vez que eu tô jogando esse modo E olha uma carreta aqui, ó Será que pega? Ah não, tá quebrada Tá quebrada Aumentar um pouco o volume aqui O cara lá Atira aí, meu Bom, galera O jogo tá chegando no finalzinho aí Não vou ficar comentando mais nada Só finalizar o jogo Só falta um cara Agora, né Tem 4 Então É eu, 2 amigos E mais um Cadê o cara, hein E aí E aí E aí Não tem como deitar na grama Vamos para o centro da batalha Está fechando novamente O que é isso aqui? Está legal, hein? Tem que dar uma rasteirinha Opa O cara está aqui Legal, que o último cara que matou frio É, galera O jogo é muito bom Então eu espero que venha um suporte para a Gamepad E por enquanto é isso Se gostou do vídeo, deixe um like Se possível, compartilhe para a galera conhecer esse modo Caso alguém não tenha jogado ainda Porque eu acho difícil Que eu vi a mensagem para jogar esse modo Acho que ontem Ou foi antes de ontem Não lembro bem E só hoje que eu estou jogando, ok? Então até o próximo vídeo Valeu